Canal Mandelão que fala né, tá barulhando tudo Esse é o Didi Doce, caralho só lança as brabas Falam que chate para um beijo aos árbitros assim Vem que essa xoxa tá linda no colante, man Falam que chate para um beijo aos árbitros assim Vem que essa xoxa tá linda no colante, man Bota a tchechequinha pra dar beijo no meu papo Bota a tchete cunga pra dar beijo no meu par Bota a tchete cunga pra dar beijo no meu par Vem sentar na sede xero Vem sentar na sede xero Sede xero Vem sentar na sede xero Vem sentar na sede xero Me supe sim, é um de de doce Paralho só lançar bravas Paralho só lançar bravas Paralho só lançar bravas Aos árbitro jacim Vem com essa xoxa tá linda Alcoolante, man Falam que chota e podem beijar Aos árbitros assim Brinca essa chuchota Alcoolante, man Bota tchetequinha Pra dar beijo no meu papo Bota tchetequinha Pra dar beijo no meu papo Bota tchetequinha Pra dar beijo no meu papo Au 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 Vem sentar na Caralho o tolo ta taba Au 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 Vem sentar na Caralho o tolo ta taba Au 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 Vem sentar na Caralho o tolo ta taba Au 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 Obrigado.